Você bateu numa mureta. Não tem tanta mureta assim numa pista normal. Foi ultrapassado por Jackson Storm. Peraí, o esplope tá aqui? Pra motivação. O Storm corre a 331. Aumenta aí, Sra. McQueen. Tô tentando. Você bateu numa mureta. Sra. McQueen, desce daí. Tem que treinar, te chutar. Eu tô bem, Cruz. Eu consigo. Relaxa. Você pôs numa barreira. Você bateu em dois veículos. Você destruiu uma fonte de água. Você bateu numa ambulância. Está pegando fogo. Perigo. Perigo. Está indo no sentido contrário. Agora. Desliga, desliga. Tira essas coisas de mim. Você bateu. Você bateu. Você tá legal? Você bateu. Eu tô legal. Está acabado, Sr. McQueen. Não entendi. Como é que é? Eu disse. O chão tá encerado e limpinho. Ah, tá. Muito obrigado. Boa sorte. Oi, Relâmpago. Entra aqui. Vou te mostrar uma coisa. Tá pronto? Para quê? Uau. Você está prestes a se tornar a maior marca nas corridas. Estamos falando de distribuição em todos os continentes para todos os nichos. Contratos de filmes, comerciais, apoio a produtos. Para, barro? É claro. Vamos ficar ricos mais do que imagina. Você acha que é famoso agora? Eu achei que tivesse ficado chateado com o simulador. Isso aqui tudo é ótimo, Sr. Sterling. Eu acho que eu nunca me vi, na verdade, como uma marca. Oh, e nem eu. Eu sou um fã. Talvez o número um. Eu penso nisso como o seu legado. Isso não é o que acontece quando para de correr? Sr. Sterling, quero que seja claro. É o seguinte. Você não irá correr. O quê? Como eu não vou correr? Olha só, olha só. Eu não vou para a Flórida? Relâmpago. Olha, você não tem ideia de como eu gostei de te receber aqui, porque eu... Eu sabia que você ia voltar. Ia ser o grande retorno do ano, mas... A sua velocidade, a sua performance, não são mais o que precisam ser. É triste. A gente está falando de velocidade no simulador. Olha só que loucura.